Legendas por TIAGO ANDERSON Round 1 Bora que dá pra vencer mano Round 2 FIGHT! VACILEI! Meu gancho não entrou mano Meu gancho não deu alcance Mas aí moleque, tudo que eu queria Tá lá moleque Tá lá Só mais uma Vai trocar Lá vem O que que vem? Shiva? Scorpion? O que que vai vir? Vamos ver Júnior Jax Jack Ah eu não tenho tanto Trauma de Jack né Eu não vou dizer medo mas Medo eu tenho Eu não tenho são traumas Pra falar a verdade É difícil você encontrar uma Jack Em níveis baixos né Geralmente as Jacks Elas ficam no nível Bem acima da Combat League né Que é o pessoal que treina bastante com ela Porque querendo ou não Um cara que não joga muito bem Ele não vai conseguir fazer os combos da Jack né A verdade é essa É o turno infinito É foda mano Porra, cara, escorregadinho pra caralho Parece até sabonete em você, meu irmão Para de ele ficar dando Wake Up Jump, bagulho feio Fiquei com medo, cara, fiquei só defendendo O cara quer ganhar mesmo Ele defendeu, mano Cara, eu vou te dizer um bagulho Eu posso até perder essa luta, mas esse cara aqui Não é uma Jack tão boa assim Papo reto, mano Esse cara não é tão... Tipo, não tá bem treinado com a Jack ainda Tu vai ter que treinar um pouco aí pra tu ficar Mais forte com ela Dá pra perceber que tu ainda tem Umas brechas aí, velho Você dá umas brechas Vamos ver se eu consigo me aproveitar Disso pra levar essa O cara dá Wake Up Jump, tá vendo? Dei mole Podia ter mandado combo Wake Up Jump de novo Esses caras que dão Wake Up Jump, mano Eu nem sei o que mais falar sobre isso, velho Acho que não tem mais do que falar, tá ligado? Eu já pensei que tu fosse dar um Wake Up Jump, mano Agora fodeu Morreu, mano, foi mal Mas não foi dessa vez Tá lá, porra Morreu Morreu Rap, rapaz, 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 rapaz! rapaz, 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 Legenda Adriana Zanotto